Alô? Tem alguém aí ainda? Se você estiver escutando isso, eu tô perdido aqui em Marte. Por favor, alguém manda ajuda. Eu tô sem água, eu tô sem alimento. Eu não sei por quanto tempo isso vai durar. Se alguém estiver me escutando, por favor, manda ajuda aqui pra Marte. Já fazem 15 dias que eu caí aqui em Marte e até agora ninguém vem me resgatar. Eu tô tentando sobreviver aqui, galera. Só que a minha comida, ela é muito escassa. Até agora eu tenho uma lata suja, eu tenho um pouquinho de cenouras enlatadas, sopa de abóbora, maçãs enlatadas e almoço enlatado. Água mesmo? Eu só tenho dois cantinhos de água. Eu nem sei o que eu vou fazer quando a minha água acabar. Ah, meu Deus. Ah, não. Eu vou ter que beber uma água. Nossa, eu só tenho um cantinho de água. Eu até consegui fazer água, mas eu não sei como que coloca água pra mim beber. Será que eu consigo beber direto aqui? Eu consigo! Eita, pera aí, aconteceu alguma coisa. Nossa, essa água aqui, ela tá muito suja. Acho que vai ser pior pra mim se eu beber essa água. Às vezes vale a pena ficar com sede do que beber uma água suja dessa. Eu preciso aprender como que eu faço pra purificar água. Deixa eu ver se no meu livrinho tem alguma coisa com água. Pior que não tem, ele não ensina como que eu faço pra purificar água aqui. Gente, eu tive uma ideia. Eu acho que eu vou fazer um muro, porque, olha só, tá tendo muito alienígena. Eu não conheço como que esses alienígenas são. Alguns parecem ser bem dócil, bem manso, mas não é todos que a gente pode confiar. Inclusive, eu tava vendo uma aranha. Tinha uma aranha gigante por aqui. Ainda bem que ela não tá mais. Eu acho que ela já foi embora. Nossa, o que tá acontecendo? Tá escurecendo? Caraca, tá ficando muito escuro. Eu não sei porquê, parece que tá bem escuro e tá de noite, mas eu não consigo dormir. Eu não sei nem se isso aqui é uma cama. De verdade? Cama laranja. E eu não consigo dormir. Vamos pegar o máximo de madeira que eu consigo e vamos fazer muita cerca. Eu também posso fabricar mais terra se eu colocar folhas aqui. Ou seja, com a folha eu consigo fazer água e eu também consigo fazer terra. Isso é muito bom. Eu consigo coar? Eita! Eu consigo coar folha? Ah não, tinha areia aqui. Nossa, mas eu consigo coar folha. Tá, mas ela não dá nada. Eu tô perdendo folha fazendo isso, ó. Hum, pior que não. Coando folha eu consigo sapling, mas é bem raro. É 5%. Eu também consigo bicho da seda e algumas maçãs, mas eu acho que não compensa. E olha só, já temos mais uma terra aqui em Marte. Uma pena que eu não consigo plantar nessa areia, véi. Essa areia aqui ela não cresce nada. Não cresce comida. Eu vou ter que fazer muita terra pra eu poder fazer uma plantação em Marte. Tô dando uma olhada aqui. Tá demorando muito nascer as árvores. Eu acho que é por causa da falta de oxigênio. E outra coisa, véi. Tá vindo muito pouca madeira. Eu não sei se vale a pena a gente fazer cerca pra colocar em toda em volta da nossa base. Meu Deus! Tá preula. O bicho pulou aqui, véi. Vai morrer. Vai morrer. Eu acho que compensa fazer com pedra. E se eu subir um paredão aqui, véi? Eu posso fazer um muro pra gente ficar seguro. Então olha só, galera. Pra mim fazer essa máquina aqui, ó. Carregador de oxigênio. Eu vou usar concreto branco. Beleza? Eu acho que é fácil de fazer. Placas de ferro. Isso aqui que é complicado, galera. Porque eu vou ter que arrumar ferro. Uma fornalha tranquilo e tanques de oxigênio. Eita, eu vou precisar de concreto vermelho? Eu tenho alguma coisa vermelha? Ah, corante. Da onde eu consegui esse corante? Eu não lembro da onde eu consegui esse corante, não. Ah, olha só. Temos o block placer. Esse negócio aqui, ele coloca bloco automático, não é? Deixa eu só fazer um teste. Eu quero que ele coloque a cascaia no chão. Olha! Eita, prela. O que é aquilo? Meu Deus. Ai, meu Deus. Tá vindo pra cá. O que é aquilo? Que bicho fake é aquele? Eu tô falando, a gente precisa fazer um muro. A gente precisa fazer um murinho porque, ó, olha que criatura feia. Você percebe que o negócio é do mal? Pelo jeito de andar. Olha isso aí. Olha isso, gente. Eu não vou nem ficar perto. Eu vou nem ficar perto. Eu vou catar minhas areias aqui pra fazer os concretos. Por que que toda hora que esse bicho chega perto da minha base, ele faz um barulho tão alto que me assusta, véi? Você é manso, né? Você não... Por mais que você é feio, ele não me bate, galera. E se eu bater nele? Deixa eu ver. Tá, eu só vou dar um tabinho de leve. Tadinho! Ele não é agressivo. Tá, ó. Eu tenho aqui cimento branco. Eu vou fazer um pouquinho pra gente. Hum, eu não tenho picareta. Ah, tá. Deixa eu fazer uma picaretinha pra mim. Tá, agora sim a parte do concreto eu já consegui arrumar. Eu só preciso ver como que eu vou conseguir ferro. Que até agora eu não consegui nenhum minério. Gente, eu tinha uma ideia. Olha só, eu tenho aqui alguns cascalhos. Pra mim conseguir minério, eu tenho que penerar cascalhos. Só que, olha só, eu tenho 13. Então eu tenho que ficar aqui, ó, 13 vezes peneirando cascalho. Não compensa pra mim. O que eu acho que eu vou fazer é começar a compreensar os blocos. E pra isso eu vou precisar fazer essa peneira. Vamos craftar ela aqui. E eu também vou craftar aqui o cascalho compactado. Nossa, só deu pra fazer um cascalho compactado. Ó, bora colocar isso aqui. Tira a peneira. Bota aqui a nossa peneira. E vamos ver se vai dar certo. Ai, dropa minério. Ué, não tá dropando. Será que é a linha que não tá fazendo dropar minério? Ai, meu Deus. Tinha que ser complicado as coisas, galera. Tinha que ser complicado. Pra mim conseguir minério, eu preciso coletar aqui, ó, o máximo de cascalho e peneirar. Eu nem tenho mais cascalho compactado. Eu tenho que peneirar essa aqui agora, ó. A linha de malha, ela não consegue pegar os minérios. Eu vou ter que pegar essa peneira, galera, e transformar numa peneira de perdeneira. Aí sim, eu vou conseguir minérios. Só que eu preciso ver como que eu vou conseguir a perdeneira primeiro. Ó, vamos colocar aqui bastante pedregulho e vamos... Ah, não. Tô morrendo. Vamos fazer bastante cascalho aqui, ó. Consegui. Consegui um cascalinho. Tá, eu preciso de seis. Vamos, vamos pegar seis cascalho. Opa, dois. Infelizmente, eu não consegui cascalho o suficiente pra fazer a peneira. Então, a minha única solução é minerar um monte de cobblestone, triturar e transformar em um monte de cascalho. Consegui, finalmente, nove cascalho. Agora a gente pega nossa malha, coloca aqui com mais seis flintzinhos, perdeneira. E voilá. Temos a malha de perdeneira. Teoricamente, é com ela que eu vou conseguir minérios. Vamos colocar ela bem aqui e vamos lá compactar o cascalho. Cara, os bichos estão invadindo a minha base aqui, vai. Tá, ainda bem que é manso. Antes de começar a peneirar, olha só. Tem uma questzinha aqui dos minérios. Agora que eu tava vendo. Se eu conseguir dez pedaços de minério de cobre, de chumbo, esse aqui que eu nem sei, que é níquel. Se eu conseguir dez de cada um, eu vou ganhar uma malha de diamante. Isso aqui é muito roubado. Vamos ver se vai dropar mesmo. Opa. Opa, deu certo. Dropou aqui, gente. Olha, temos cobre, ouro, carvão e lápis lazuli. Nossa. Olha o tanto de minério que tá vindo. É enxofre, velho, até enxofre. Ah, eu acho que eu vou fazer o seguinte. Vamos fazer um baú pra nós começar a guardar esses minérios aqui pro lado de fora. Porque tá bem chato. Toda hora eu tenho que ficar entrando aqui dentro da nave e nem oxigênio lá tem. Então não tem por que ficar indo muito lá, né? O meu martelo, ele tava quase novinho. E eu aproveitei pra coletar um monte de pedra até o martelo quebrar. E eu consegui coletar três peques e dez. Agora eu vou ter que fazer um outro martelo novinho, só pra transformar tudo isso aqui em cascalho. É, vai dar um pouco de trabalho. É, galera, as coisas aqui não são fáceis. Eu nem faço ideia de como eu ainda estou vivo, perdido em Marte. Mas eu ainda tenho fé que eu vou conseguir voltar pra casa e eu vou rever meus amigos e principalmente o meu filho. Com essa brincadeirinha eu consegui vinte e duas gravel compactada. Tomara que eu consiga os minérios que eu preciso. Vamos lá, vamos ver. Quando você compacta um cascalho, você tá usando nove cascalho pra fazer um bloco. E toda vez que você peneira esse bloco compactado, você economiza tempo. Então compensa muito mais compactar os itens pra poder peneirar. Olha, depois de ter minerado tudo aquilo, eu consegui bastante minério. Mas eu não consegui completar a quest. Deixa eu até ver como que ela tá aqui, ó. Hum, eu preciso completar as dez mesmo pra poder ganhar a malha. Ah, eu tenho que fazer o pedaço. Olha só, eu tô com um ferro aqui e eu tenho que compactar ele. Nossa, vai demorar mais ainda, gente. Meu Deus do céu. Então eu vou precisar de dez minerinhos de casa aqui pra poder ganhar a malha. Mas a gente pode deixar pra fazer isso aqui depois, mano. Meu objetivo é fazer uma máquina de oxigênio. E olha só, eu já tenho aqui dois minérios de ferro. Ainda falta muita coisa pra eu conseguir fazer a máquina de oxigênio. E olha só, eu tenho 32% de oxigênio. Eu ainda tenho minha armadura reserva, mas eu não quero usar ela agora, né, velho? Eu quero poder fazer a máquina de oxigênio que é muito mais seguro. Tá prelo, tá prelo, ó. Que isso? O bicho tá me seguindo aqui. O bicho tá me seguindo. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Que isso? O bicho entrou debaixo da máquina, da nave. Ai, meu Deus, eu tô sendo atacado. Deixa eu me lamentar. Agora eu vou comer um pouquinho de água. Caraca, eu tô no hardcore aqui. Às vezes eu até esqueço. Mas se eu morrer, acabou a série. Acabou tudo. Eu não consigo voltar pra casa. O bicho tá aqui. Ele tá debaixo ali, ó. Eu preciso matar. Eu preciso matar esse bicho. Eu acho que ele tá preso. Tá, eu preciso de alguma coisa. Eu preciso de alguma coisa pra bater. O que aconteceu? Matei? Nossa. Ah, véi. Como que esse bicho se escondeu ali, véi? Olha isso. Ele tá preso. Ai, tem um among gigante aqui. Consegui. Eu matei. Dropo aqui, olho de aranha e algumas linhas. Nossa. Agora sim. 47 cascalho compactado. Eu vou conseguir todos os minérios que eu preciso pra conseguir a quest. E eu também vou conseguir fazer o nosso galão de oxigênio. Eu tô com 27%. Meu Deus do céu, véi. Bora, bora. Rápido, rápido. Eu fiquei um bom tempo pra conseguir todos os minérios. E finalmente eu consegui craftar todas as máquinas pra nós começar a produzir oxigênio. Aí, galera. Finalmente eu consegui fazer nosso gerador de oxigênio. E olha só. Tá faltando gerar energia aqui pra cá. Só que eu já coloquei o nosso painel solares. O que eu tenho que fazer aqui é o seguinte. Com essa chavinha, eu vou conseguir mexer nos cabos. E eu preciso configurar os cabos pra tirar energia de dentro do painel solar. Tomara que funciona. Deixa eu ver. Boa! Tá funcionando. Tá, o meu carregador de oxigênio já está funcionando. Eu só preciso agora encher de água. Ai, vai. Tomara que dá certo. Coloca água aqui. Tá, ok. Aê, tô começando a gerar oxigênio. Só que, galera. Pra mim tirar a minha armadura, eu não posso fazer isso agora, véi. Eu vou usar a minha armadura reserva. E eu tenho que tirar ela e colocar bem rápido pra mim não levar dano. Ah, boa. Nossa, nem me deu dano, véi. E agora sim eu vou colocar ela pra encher. Ou seja, temos oxigênio infinito, galera. Eu só preciso agora arrumar o jeito de ficar abastecendo com água aqui. Por enquanto, vai ter que ser um trabalho manual. Não tem muito o que fazer. Oxigênio já não é mais um problema pra mim. Só que eu ainda tô com muita saudade do meu filho. Eu queria voltar pra utopia, galera. Mano, o PC, ele começou a ficar chiando esses tempos atrás. E agora nunca mais ele ligou. Alguém tá me escutando ainda? Por favor, tomara que o meu sinal ainda tá chegando na terra. Alguém tá aí? Alguém tá me escutando? Por favor, aí da terra. Alguém? Nossa, véi. Tô achando que quebrou. O sinal... Eu acho que o sinal não tá chegando. Avi. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.